Olá pessoal, Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas. Olha, chinelinho que eu tô fazendo pra vocês. Esse modelinho eu já gravei, tá? Esse aqui é aquele da Margarida. Só que agora eu estou... Olha como que fica todo certinho, ó. Olha o seu lado, tá? Eu tô fazendo ele de uma forma diferente e eu vou mostrar pra vocês, ó. Olha as florzinhas, tá vendo? O seu lado. Olha. Muito lindo, né? Show de bola. Olha o seu lado. Tudo certinho, tá? Esse aqui é a nova forma de bordar. E assim, quando eu comecei a bordar chinelo, gente, eu aprendi sozinha, né? Então, os primeiros saíram daquele jeito, ó. Tá vendo? Olha aqui, eu tô terminando aqui. Você vai ajeitando pra ele ficar bem certinho, ó. Tá? Quando eu comecei, eu não comecei assim, de maneira alguma. Claro que não. Mas eu sou tão apaixonada com esse trabalho que eu fui insistindo, insistindo, até eu achei uma professora que Deus colocou na minha vida e me ensinou, tá? Eu encontrei duas pessoas, na verdade, assim, que... Como se diz? Megrana, o que você quiser aprender, eu aprendo com vocês. Então, o que fazem comigo, pessoal, eu quero passar pra vocês. Eu não fico, assim, querendo guardar só pra mim, não, tá? Porque às vezes a pessoa não tem condição de comprar um chinelo desse comigo, ela pode fazer, né? Então, assim, eu sou muito, assim, dessa forma. Então, esse aqui eu já comecei, eu deixei aqui, ó, pra finalizar com vocês. Eu vou começar, eu já tenho vários vídeos ensinando a bordar o solado, mas como esse, pra ficar assim, ó, gente, certinho, tá? E aqui você pode brincar e fazer o desenho do jeito que você quiser, tá? Eu vou mostrar outros modelos pra vocês também. Então, o bordado no solado requer um pouquinho de paciência, mas vocês vão conseguir, sim. Ó, esse aqui, tá? Olha esse modelinho aqui, coisa mais linda. Eu ainda tô aperfeiçoando, porque esse chinelo aqui, eu tinha bordado ele todinho, como eu sabia antigamente, e agora eu... Olha que lindo, tá? Essa borboleta aqui, eu nem gravei com vocês ainda. Esse aqui, vejam vocês, gente, que é prática, ó, esse, tá? Esse chinelo aqui é muito, eu gosto muito de fazer ele, tá? Ó, muito lindo. Tem esse, da Margarida, ó, tá vendo? Esse, então, assim, eu passo os meus dias praticamente, porque eu amo demais, tá? Eu tô fazendo esse chinelo aqui pra me deixar pra vender, tá? Mas é fazer e acabar, não fica de jeito nenhum. Então, o que que a gente vai precisar? Esse aqui é um chinelo, tá? Esse aqui é um chinelo, ele é 39, 40, mas vocês vão, assim, pra começar, pra quem tá começando, eu vou sugerir pra vocês, antes de pegar a prática, né, vocês comecem assim, fazendo, assim, ó, igual eu fiz esse aqui. Faz umas florzinhas no meio, aqui, você, tá? Pra não ficar muito desigual o desenho, tá? Então, é o seguinte. Ó, então, vamos lá. O chinelo tá aqui, você tira a alça, esse aqui é um 39, 40, tá? Agulha 9, nylon 25 dobrado, tá? Tem gente que gosta de dobrar, de bordar com 35. Eu bordo com o nylon 25 dobrado. Aí, você vai dar, pega o nylon, dá os nozinhos aqui, ó, na pontinha, dá vendo? Os três nozinhos, vira o chinelo aqui, tá vendo? Aqui, ó, você vai passar aqui, ó, bem aqui no pezinho, pra você sair lá em cima, aqui, ó, ó, onde que a agulha saiu, tá? Esse aqui é um, eu aprendi, gente, com uma, é um excelente artesã. Ó, esse nozinho aqui, eu gosto de pegar essa colinha aqui, ó, isso aqui é mania minha, tá? Mas tu, eu sempre dou dica pra vocês do que eu faço, eu não escondo nada, gente, tá? Aí, vai assim, né? Na prática, tá? Mas vocês não vão fazer isso aqui de uma hora pra outra, não. Ó, tá vendo? Passei uma colinha, onde que ficou o nozinho? Lá dentro. Você vira. Agora, nós vamos começar o nosso bordado. Linha aqui, ó, onde que a linha tá? Você vai colocar cinco miçanguinhas, ó, quatro, cinco. Cinco. Colocou cinco, desce, tá vendo? Vem aqui no pezinho aqui, sobe lá na frente, ó. A linha tem que passar aqui atrás, dá, você pode até subir um pouquinho mais, ó. A linha tá aqui na frente, não tá? Passa por trás. Eu não vejo motivo por que não compartilhar com vocês o que eu... Olha, tá vendo? Fez a primeira voltinha. Esse chinelo tá só poeira, que ele é danadinho. Ó, tá vendo? Vamos pegar mais cinco. Esse aqui, três, quatro... Eu não vou me preocupar em ensinar vocês a fazer bordado. Eu tentei ensinar a técnica, tá? Depois a gente fazia os, ó... Colocou mais cinco, vem aqui, ó, no pezinho assim, ó, tá vendo? E sobe lá na frente, ó. Subiu. A linha não fica pra cá, não. Fica aqui atrás, ó. Aí você segura com a mão... Eu seguro com a mão esquerda e, né, se tiver alguém canhoto, ó. Ó lá. Tá vendo? Vai ficando assim. Agora vocês vão colocar mais cinco. Três, cinco, miçanguinha. Sempre cinco, tá, gente? Fica mais delicado. Desce, ó. A linha pra frente. Sobe aqui. Aqui no pezinho, ó. Dá um pequeno, ó. E vai lá na frente. Puxou. Olha que coisa, ó. Viu como que ela vai ficando, tipo assim, uma conchinha? Não tem porquê eu não ensinar vocês. Eu não tenho esse tipo de coisa comigo, não. Ó, cinco, tá vendo? Cinco. Eu tô vendo que tem muitas pessoas que estão fazendo trabalhos lindíssimos. E eu quero que vocês aperfeiçoam o solado, tá? Mais uma vez. Vem aqui, ó. E sobe lá na frente. Ó, viu? Puxou. Ó. Ó como que vai ficando aqui. Certinho. Tá? Pessoal, eu tenho tanta gratidão pela pessoa que me ensinou esse... Ó, cinco. Tanta gratidão que vocês não podem imaginar. Segura-se, ó. Na mão assim. Vem aqui no pezinho e vai lá na frente, ó. A linha não vem aqui na frente, não. Tá? A linha vem aqui atrás. Vocês vão... No início vai ficar, tá vendo? Não tem emenda, olha. Olha como que vai ficando certinho, viu? Sobe. O que sabe a vida... Porque a vida da gente é assim. O que você oferece para as pessoas, volta tudo para você. Então, é isso aí, ó. Vem aqui no pezinho e sobe lá na frente. Ensino mesmo. E o seu ficar, ó, viu? Puxou, ó. Tá vendo? É diferente. Vai ficando tipo um sublinhadinho aqui por dentro, ó. Tá vendo? Que lindo que fica, ó. Ó. Aí você vai pegar mais cinco, sempre cinco. Ó. Vem aqui, ó. E sobe lá. Lá na frente. Tá vendo? Ó. Viu? Esse... Esse... Vamos fazer esse aqui, ó. Vamos fazer esse modelinho aqui para ficar... É... Deixa eu pegar as miçanguinhas. Todas essas miçanguinhas eu tenho para vender. Agora aqui, ó. Nós fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas da preta. Agora você vai pegar uma preta. Deixa eu ver como... Ah, não. Você vai pegar uma verde e quatro pretas. Tá? A primeira aqui, ó. Uma miçanga verde. Ó lá. E desce. Viu? A linha sempre assim, ó. Sempre segurando nessa posição. Vem aqui no pezinho e sobe lá na frente, ó. Não acertou da primeira vez. Tenha paciência que vocês vão acertar, viu? Ó. Puxou. Viu? Ó. Olha lá a miçanguinha. Ó como que ficou. Uma voltinha. Tá vendo? Agora o que é que vocês vão fazer? Vão pegar uma preta, três vermelhas e mais uma preta. Sempre cinco miçanguinhas. Ó. Puxou aqui. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero ensinar vocês a posição de a linha lá na frente, ó. Puxou. Ó lá. Encaixou. Tá vendo? Agora você vai pegar uma preta, uma vermelha, uma branca, uma vermelha e uma preta. Cinco. Façam junto comigo aí. Vem aqui e sobe lá na frente. Ó. Viu? Ó. Observem vocês que a terceira miçanguinha fica aqui, aqui, ó. Nessa beiradinha aqui. Tá? Igual eu fiz com o solado X, eu tô fazendo com esse. Vamos pegar uma preta. Três miçanguinhas vermelhas e uma preta. Ó. Desce. E vem aqui lá em cima e sobe lá em cima, ó. A terceira miçanguinha tem que ficar, ó. Tá vendo? Sempre aqui, ó. Nessa beirinha aqui. Pronto. Agora, a gente vai colocar quatro miçanguinhas. Uma, duas, três, quatro e uma verde. Coloca primeiro quatro pretas e uma verde. Desce. Ó. E vamos subir aqui, ó. Põe no pezinho e vai lá na frente. Ó. Ó lá, viu? Olha só. Aí você vai ficar assim, ó. Tá vendo? Olha que lindo que fica. Você pode fazer esse mesmo bordado aqui. Tá? Mesma coisa. Pronto. Depois que você fez isso, você vai colocar agora só as miçanguinhas pretas. Cinco. Ó. Cinco. Tá vendo? Vem aqui e sobe lá na frente, ó. Puxou. Ó. Viu? Elas vão ficando certinho aqui, ó, gente. Sem ver linha. Não pode ficar vendo linha aqui. Aqui fica assim, ó. Esse preço, tipo assim, ponto atrás, né? E é isso aí. O ponto que eu queria ensinar pra vocês era aqui, tá? Como fazer essa nova forma. Eu tenho pouco tempo também que eu tô bordando assim, tá? Aí você vai fazendo. Aí você vai fazer mais, ó. Uma. Nós fizemos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, vamos fazer sete aqui. Eu, por enquanto, eu não tô ensinando vocês a distância, viu? Subiu lá na frente, puxou a linha sempre lá atrás, ó. Segurando com a mão esquerda, tá? Se você bordar com a mão direita, né? Segura com a mão esquerda. Se for canhota aí, você segura com a mão direita e borda. Eu não sei... Ó, tá vendo? Aqui embaixo vai ficando certinho, certinho, certinho. Aí vocês vão treinando aí. As dúvidas podem deixar lá pra mim, tá? Eu quero que vocês vendam bastante, ó. E o que eu... Então, eu coloquei. Uma, duas, três, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Né? Quatro, cinco. Ó. Lá no pezinho e sobe lá na frente, ó. Puxou. Puxei, tá vendo? Essa linha aqui, ela vai alinhando essas miçangas aqui da frente, tá? Ó. Esse é o bordado. Aí, pra adiantar... Não leva... Quando vocês forem fazendo ou pegando o ritmo, gente, não demora muito, não. Mas também não é um trabalho que você faz assim, né? Em 20 minutos, ó. Aí a gente vai continuar aqui. Eu vou finalizar com vocês. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Eu comecei de outra forma. Eu já deixei uma pontinha aqui pra mim poder finalizar. Aí vai depender de cada artesã, tá? Agora, mais cinco. Sempre assim, ó. Mais cinco. Coloca aqui do ladinho e sobe. Ó. Tem esse aqui também. Depois, mais cinco. E assim você vai. Esse aqui eu coloquei umas florzinhas laterais e dois. Ó. Tá vendo? Isso aqui vocês deixam pra gente amarrar, tá? No final. Então, eu vou fazer aqui mais umas... Hora que estiver finalizando aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. A mesma coisa. Coloco cinco. Ó. Cinco. Sobe aqui embaixo assim, ó. E vai com a agulha reta, tá? Sempre na mesma posição. Às vezes você não consegue puxar, você pega a ajuda do alicate. Ó. Puxa, ó lá, viu? Vai ficando sempre assim, certinho. Ó. Eu vou dar uma andada aqui e volta aqui pra gente fazer essa florzinha aqui, tá? Ó. Dei mais uma caminhadinha aqui com a... Agora, a gente vai fazer essa florzinha aqui. Folhinha. Aí, você vai pegar uma preta, três verdes. Um, dois, três. Mais uma preta. Cinco. Tá? Não, gente. É pontinha com pontinha. São duas miçanguinhas pretas. Desculpa. Duas pretas. Uma verde. E duas. Ó. Tá? Vem aqui. Lá embaixo, ó. E sobe. Tá vendo? A terceira miçanguinha fica aqui, ó. Aí, vamos pegar aqui mais uma, três verdes. Uma, duas, três e mais uma verde. Ó. Vem aqui. No pezinho aqui, tá? A linha tem que ficar lá na frente, ó. Não esqueçam, tá? Ó. Viu? Agora, vamos fazer última. Uma preta. Mais três verdes. Uma, duas, três. E uma... Pretinha, ó. Desceu. Tá vendo? Eu acho que vocês nunca viram um vídeo desse no YouTube. Tá, ó. Vem aqui. E sobe. Subiu lá na frente. Tá vendo? Ninguém ensina. Só eu, viu, gente? Ó. Cheguei aqui. Você ajeita as miçanguinhas. Pra elas ficarem, ó. Ficarem certinhas. Tá? Tá vendo? Ficou biquinho com biquinho. Aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão dar um pontinho aqui, ó. Por dentro das miçangas. Tá? Por dentro. Vem aqui. Desce. Pode. Ó. Tá? E essas pontas aqui, eu vou mostrar agora pra que que vai servir. Aí, vocês tornam, dá um pontinho aqui, ó. Eu acho que aqui eu poderia ter dado um espacinho melhor, tá? Pra não ficar... Aí, ó. Subiu. Tá vendo? Você pode dar uns pontinhos assim. Aí, ficou essa pontinha aqui. Essa é uma forma de fazer o arremate, tá? E você vem aqui, ó. Tá vendo? As duas pontas se encontraram. Você, ó. Ó. Viu? Você não vai ver a linha. Ó. Viu? Aí, a gente vai dar mais um nozinho. Nesse nozinho aqui, ó. Antes de eu fechar ele, eu gosto de passar uma colinha. Tá? Ó. Passo uma colinha aqui, assim, ó. Pouquinha coisa. Essa colinha, eu vendo. Eu vendo a agulha. Tem assim, assim, ó. Puxou. Viu? E sua linha vai, tá? Com cola. Aí, se vocês quiserem, podem dar mais umas voltinhas aqui, ó. Mas sempre escondendo a linha, tá? Ó. Puxou. Sem deixar ver nada aqui, ó. Bem discreto. Vem aqui, desce aqui, ó. Tá vendo? Ó. Isso aqui. E aqui, nós já podemos cortar. Ó. Corta aqui. Nós já demos três. Então, essa pontinha aqui, ó. Essas duas pontinhas, vocês fazem assim pra baixo, ó. E corta. Tá? Pronto. Olha só. Solado é esse. Essas pontinhas aqui, a hora que tiver, a hora que secar, vocês vão pegar uma alicate e vai cortar isso aqui. Passa a mão, assim, ó, gente. Pra ver se não ficou linha, tá? Pra não arranhar o pé. Ó. Pronto. O solado é esse aqui. Tá? Tá vendo? Aí, é só vocês. A técnica é essa aqui. Aí, vocês vão praticando, vai praticando, que vai ficar assim, ó. É um chinelinho que eu tô fazendo. Tá vendo, ó? Da Margarida. Eu já gravei com vocês, mas de outra forma. Tá bom? Então, assista o vídeo. Por favor, compartilhe. Dê o joinha lá pra mim. Pra mim me sentir. Tem incentivo e continuar gravando. Tá bom? Esse material todinho aqui eu vendo. Mi sanguinho eu vendo. Havaiana eu vendo. Agulha. Nylon. Cola. O que vocês precisarem. E tem também as pérolas que eu estou vendendo. Tá? Me fale lá. Deixe lá nos comentários. Pra ver se vocês estão. Tá vendo? Ele fica assim, ó. Alinhadinho. Ó, pessoal. Deixa lá nos comentários pra mim. Mignane, eu consegui fazer. Mignane, eu não tô conseguindo fazer. Tá? Tá? Deixa lá pra mim qualquer... Eu gostei. Eu não gostei. Deixa lá nos comentários pra mim. Beijo. Eita, eita. Gente de Deus. Olha só. Ah, não. Vou deixar. Não vou cortar o vídeo por causa disso, não. Deixa lá nos comentários pra mim. Dúvidas. Tá? Pra vocês fazerem esses lindos trabalhos. Bordado do solado. Outra forma de bordar. Que antes eu ensinei pra vocês. Voltando a agulha na primeira miçã. E agora é esse aqui. Tá? Espero que eu tenha ajudado vocês. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.